Muito bem amigos, a paz do Senhor Jesus, ovelhinhas amadas e queridas. Pastora Kelly, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz a todos. Hoje é? Quinto. O quinto dia de 40 dias que nós vamos subir aqui. Então falta quanto? 35 dias. Você não ia conseguir falar? Eu ia. 35 dias. Pastora, Deus, olha a palavra que Deus manda entregar para eles. Deus fez o céu, a terra, o mar, os peixes, os animais. É muita coisa, né? Os planetas, o sol, a luz, Ele fez em seis dias. No sétimo dia Ele descansou. Se Ele fez tudo isso em seis dias, o que Ele não pode fazer em 35? Muita coisa. Principalmente mudar a sua vida. Creia nessa campanha. Coloque o seu coração nessa campanha. Nós vamos subir aqui por você. É por você. Deus deu eles para nós cuidar, pastora. E nós estamos cuidando, estamos jejuando, orando sete vezes por dia, subindo o monte. E logo que acabar esse propósito, nós vamos entrar em outra campanha. Estamos arrecadando as cestas básicas para ajudar. Fica mais ou menos por ali assim, né, pastora? A casa de Maria. Nós só estamos esperando usar autorização para ir lá hoje, levar as cestas, se Deus permitir, entre hoje e amanhã, essa semana. levar as cestas básicas para eles, que está muito forte, a oferta da justiça, o dízimo da justiça, os documentos. Mostra aí, pastora. Está aí, ó. Aqui, os comprovantes aqui na frente. Abre aí, pastora, rapidinho. Mostra aí para eles o tanto de... Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Vira para a câmera. Vai lá, vira. Abre aí as fotografias. Abre. Se eu segurar a pasta, abre lá. Tira aí, ó. Vai tirando, vai. Vai, pastora. Vai mostrando, pastora. Aqui, ó. Tem que mostrar aqui. Olha isso aqui, ó. Olha aí, ó. Vai mostrando mais um, vai. Tem um com medo de cair. Olha aí, ó. São milhares de fotos, milhares, centenas. Será que a sua foto está aqui? Está. Será que a sua está aqui? Manda você que não mandou, manda repetida. Aliás, não manda repetida para não encher, não é verdade? Pode deixar, pastora. Ela está aqui, ó. E agora nós vamos levantar um clamor de fé sobre todas as fotos que estão aqui e pedir justiça para Deus. Vem cá, vamos orar? Enquanto a gente ora, você aí recebe a justiça de Deus. Gente, Deus vai bater o martelo. A Bíblia fala que Deus falou assim, ó. De pressa farei justiça na vida daquele que clama de dia e de noite. Estamos clamando de noite e de dia aqui no monte. Está muito forte. Vamos orar. Vamos orar. E amanhã estaremos aqui novamente. E daqui a pouco, meio-dia, tem a live, como eu estou gravando de manhã. E às nove da noite, tudo que eu recebi aqui, eu vou entregar às nove da noite. Convida alguém para assistir. Vamos lá, pastora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos aqui, ó, todas as causas. O Jó disse, o Jó disse, o Jó falou, ah, se eu soubesse onde é o seu tribunal, para lá eu iria e apresentaria ante a ti as minhas causas, as minhas aflições. Mas o tribunal é aqui, meu Deus. É aqui no altar natural que o Senhor tem julgado as causas do povo. É aqui no altar natural, no monte, que nós temos apresentado, meu Deus, todos os problemas. Sabe, meu Deus, a peleja do teu povo. A doença que essa pessoa está passando, o problema financeiro, o problema na família, o problema na vida sentimental, meu Deus. Ah, meu Deus, toca agora e faz justiça, Senhor. Faz justiça, ó Deus de Abraão, ó Deus de Moisés, ó Deus de José. Assim como o Senhor honrou o teu povo no deserto, meu Deus, tirando o teu povo do Egito de mãos cheias. Honra todos que mandaram essas fotos, esses pedidos, esses comprovantes, meu Deus. Entrega a tua justiça, bate o teu martelo e justifica aquele que vive pela fé. É pela fé que nós estamos aqui e é pela fé que o Senhor entrega essa vitória. E assim te entregamos no quinto dia, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Está aqui, meu irmão, ó. Está aqui, meu irmão. Eu quero te passar uma missão. Convida, convida alguém, alguém para participar dessa campanha. Manda para mim o número dela que eu vou chamar ela e mandar um áudio para ela. Fala para ela se inscrever no canal e participar das orações, em especial da campanha da justiça. Já foi cinco? Falta? Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Falta trinta e cinco. Trinta e cinco, pastora. Hoje é cinco. Então, com mais trinta e cinco, quarenta. Tchau, amados. Tchau, Deus abençoe. Fica com Deus. Fica na fé, hein? Fica na fé, que está muito forte. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Obrigado.